Estamos de volta para mostrar que a Polícia Civil apreendeu dois menores, suspeitos de envolvimento na morte de um outro adolescente no bairro Adalberto Simão Nader. Os dois menores foram localizados nesta casa no bairro Camorugi durante a manhã desta segunda-feira. O delegado revela que quando a equipe da DHPP de Guarapari chegou, os suspeitos tentaram fugir. Quando chegamos, eles viram pela janela a aproximação da equipe e se dirigiram para o fundo da casa e pularam a janela. Eram três indivíduos, um deles conseguiu fugir, mas os outros dois foram detidos pela equipe. Os dois menores apreendidos têm 17 anos e são suspeitos de envolvimento na morte do adolescente Bruno André da Silva, de 15 anos, que foi assassinado a tiros no dia 26 de julho no bairro Adalberto Simão Nader. O delegado revela que Bruno foi morto por causa de uma dívida com o tráfico. O Bruno, na verdade, não é para a dupla, é para o grupo. E a dívida para o grupo é cobrada por todos os integrantes do grupo. A vítima estava devendo uma quantia de R$ 500 ou R$ 700, algo nesse valor, foi cobrada, não pagou. Então, diante disso, foi executada pelos traficantes da Praça do Golfinho. Com os dois menores, a polícia prendeu dois revólveres calibre .38 que podem ter sido utilizados no assassinato de Bruno. Nós identificamos que esses menores estavam na posse das armas de fogo que podem ter sido utilizados no homicídio ocorrido no bairro Adalberto Simão Nader, no dia 26 de julho. E apuramos também que eles estavam ostentando essas armas num bairro que ocorreu no bairro Kubitschek. O delegado revela que os menores são integrantes do PCV de Vitória, que comanda o tráfico na região da Praça dos Golfinhos, em Muxaba. Nós vimos aqui em Guarapari, no último ano, a interiorização dessas facções criminosas. Uma parte dela, que é o PCV, está em Muxaba, na Praça do Golfinho. Temos também o TCP atuando em Santa Mônica e já houve confronto entre eles. Agora, a polícia tenta localizar o terceiro suspeito que conseguiu fugir durante a ação no bairro Camorugi. Finalizar o inquérito, os suspeitos do homicídio, há pessoas maiores envolvidas, estão identificadas, pedi a balística das armas e pedi a prisão dos demais envolvidos. A população de Guarapari sempre ajuda a DHPP. Nós contamos com informações via discdenúncia ou por meio do nosso Instagram, DHPP Guarapari.